Tv Goibir, estamos aqui na festa da Benedita em Cairo, onde acaba de acontecer uma missa solene, festiva, essa semana a quadra de festa, eu sou desde o dia 26, acompanhei aqui, a cidade está em festa, a cidade está bonita, estamos aqui com o prefeito, tem 94% de aprovação popular, não é para qualquer um? Qualquer um, dica assim ou não, para eu fazer a abertura? Um, dois, três, gravando? Estamos aqui em Cairo, na festa de São Benedita, onde a semana toda teve festa aqui, com o prefeito, fazendo uma excelente administração, desde o dia 26, quer dizer, eu botei na minha rede social que o homem parece que é presa a Constituição, porque começou fazendo obra, terminando a obra do dia 31 para o primeiro, começou a obra dia 5, dia 5, 6, 7, 8, estamos com o prefeito aqui, modelo, 94% de aprovação popular, não é para qualquer um, eu entendo política, trabalhei com política e é dificilmente um homem chegar nessa marca. Perfeito, eu botei na minha rede social que você é Pelé da Constituição. Pelé, negro, bonitinho, o senhor é branco, gente boa, parabéns em primeiro lugar, nesse ano que você está, de naixar mais uma vez, e o povo feliz. Importante, perfeito, a TV Guaibim, clínico para a TV, esse papel de Dércio Meirelles de Cairo. Perfeito, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo, boa tarde, amigos da TV Guaibim, amigos da TV Educativa. Prazer muito grande estar com vocês aqui nessa grande festa aqui da cidade de Cairo, a festa mais importante da cidade e do município, pelo seu valor histórico e cultural. E isso nos satisfaz muito, ter aqui a presença de muitos conterrâneos que moram fora, das pessoas que moram aqui, como você falou, todo mundo alegre, satisfeito. E tudo isso, incluindo o índice que nós obtivemos aí de aprovação, só nos enche de uma responsabilidade para que a gente continue trabalhando, para que a gente continue no esforço muito grande, na tentativa de trazer melhores dias para a nossa comunidade. Perfeito, essa sua aprovação, a Bahia ficou espantada, porque conforme o noticiário da rede social, as pessoas, todo mundo, abismando, querendo, eu quero um prefeito desde que para mim. Aumentou-se a nossa responsabilidade? Pois é, aumenta. E o que a gente fica muito contente é que a gente vê esse índice que está lá no dado estatístico, a gente vê na face das pessoas, a gente vê na manifestação da população. Isso nos alega muito, mas repito, nos enche de responsabilidade. O nosso desejo é continuar trabalhando a cada dia para que a gente melhore o nosso município, para que a gente melhore a qualidade de vida das pessoas, para que a gente atenda bem ao turista, para que a gente incremente o comércio, incremente os serviços. Portanto, tudo isso, para a responsabilidade de nós, nós estamos tocando com a equipe muito boa, graças a Deus, com a Tâmara de Vereadores nos apoiando. Portanto, a gente fica muito satisfeito. Vou lhe dar você uma notícia de primeira mão. Eu estive com um empresário de Caetano Veloso, uma das pessoas, meu amigo, meu irmão. Ele disse, Cairu, eu disse, Cairu. Eles estão muito na mídia. Caetano tem, ele não disse, Caetano tem interesse realmente de fazer um celular, porque está acompanhando realmente. As redes sociais, a imprensa ajuda muito, seu nome, professor? Não tenho dúvida, claro. A gente tem uma relação muito boa com toda a imprensa, até porque nós entendemos que a imprensa exerce um papel muito importante, sobretudo o papel da informação, o papel de levar a população, de modo geral, tudo aquilo que acontece, de bom ou de ruim. E quando é de ruim, a gente procura corrigir. E quando é de bom, a gente procura ter mais responsabilidade para continuar trabalhando muito para o nosso povo. A Bahia hoje tem festa, já chegando perto do carnaval. O senhor fez um dos maiores carnaval nas suas gestões, até que os três estão, o carnaval da Agamboa. Vai repetir esse ano, porque todo mundo está vindo aqui, teve época? As festas aqui no município são muitas, inclusive o carnaval da Agamboa já virou uma tradição. E a gente entende que esses eventos, eles são, na verdade, investimento, porque eles levam mais o nosso município para a mídia, ele traz mais visitantes. É certo que a gente tem uma responsabilidade muito grande de criar uma infraestrutura capaz de atender a toda essa demanda. E nós estamos a cada dia fazendo mais experiência, trabalhando mais, conseguindo o apoio de muita gente, a parceria das polícias militares, civil, parceria do governo do Estado, parceria do governo da União. Enfim, é um trabalho em conjunto que a gente, graças a Deus, está conseguindo levar de bom modo. Agora é o seguinte, estamos hoje, é 8 de janeiro, a semana já tem 4 de 11, até carnaval. Qual é o ciclo de festa, quanto é isso que está lá, o Bondeiro de Salva Azul, querendo repassar na vida? Nós temos a festa de São Sebastião, aliás, no próximo domingo, a Romaria, muito bonita, por sinal. Em seguida, temos o dia da missa, lá no dia 20 de janeiro, e no final de semana do dia 29, a festa de Garapuá. Uma festa muito bonita também, um lugar muito lindo, muito aprazivo. E depois tem o carnaval que a gente realiza na Vambuia do Morro, como você já conhece, um carnaval muito forte, eu diria, talvez, é o maior carnaval aqui do Baixo Sul, e quem sabe do litoral baiano, porque cidades como Porto Seguro, e, aliás, já não festejam mais o carnaval naquela data, já festejam datas antecipadas. Portanto, o nosso carnaval da Vambuia está se tornando um grande evento carnavalesco do litoral baiano. Prefeito, é o seguinte, o senhor acaba de inaugurar, logo nos primeiros dias, é interessante, viu? Prefeito, o senhor acabou de inaugurar um grande mirante aqui em Cairu. Você tem interesse de o povo conhecer mais Cairu? Porque, realmente, o público bonito aqui está ali, parabéns, senhor. Não tenho dúvida. Eu digo sempre que a obra pública, ela tem que trazer efeito, consequências positivas para a população. Todas essas obras que a gente faz, a gente chama de ferramentas, de equipamentos para fortalecer ainda mais a infraestrutura do município para a gente poder oferecer melhores serviços ao turista. O mirante daqui da Igreja Matriz, o mirante da Igreja de São Francisco no Galeão, nós vamos construir agora a orla do Galeão, vamos construir a orla de Cairu, vamos continuar com a infraestrutura na Gambuia, no Ipeva, enfim. Nós estamos dotando o município de um modo geral dessa infraestrutura para a gente tornar esse município, tornar essa cidade uma das mais aprazíveis da Bahia. Você me dita ali em um discurso que tem 12 milhões que é para gastar até o fim do ano. Você já tem uma na sua cabeça. Não foi a pena admirar. É, pois é, no nosso planejamento, o nosso planejamento aponta para isso, cerca de 12 milhões para a gente investir, 12 a 15 milhões para a gente investir em infraestrutura, investir em saúde, em construção de unidades de saúde, como estamos fazendo em Beupeva e na Gambuia, o hospital de Cairu que nós queremos construir ainda esse ano, escolas também que nós estamos construindo, enfim. É uma série de investimentos que nós fizemos no nosso planejamento para ainda esse ano investir um montante dessa ordem, algo em torno de 12 a 15 milhões. Mas esperamos contar também com a participação do Governo do Estado e a participação também do Governo da União. O senhor falou comigo uma vez aqui em um jantar que o senhor queria fazer um pacto para um deputado federal estadual do Baixo Sul. Então na hora da TVE, vamos abaixar essa causa para o pessoal do Baixo Sul. Prefeito, larga 2012 a Prefeitura e parte de uma gargazada para ser deputada pela Bahia, para o Governo do Baixo Sul? Olha, nós temos essa pretensão, não vou ser que leve ano para dizer que não tenho, tenho sim. Então essa pretensão de continuar contribuindo com a política, dessa vez agora contribuindo com a Bahia, continuar contribuindo com o Cairu, com a nossa região. E eu digo que a nossa região, do ponto de vista político, ela é muito frágil. É uma região que possui aí entre 300 e 350 mil eleitores, e que não tem nenhum representante, nem na Assembleia Legislativa do Estado, nem na Câmara Federal. Portanto eu acho que já era da gente pensar numa empreitada dessa, não só uma candidatura de deputado estadual, creio que a nossa região hoje comporta a candidatura de estadual e a candidatura de federal com grandes possibilidades de êxito. Então você trabalha desde já já, Prefeito? Não digo desde já, né? Mas hoje estamos trabalhando com o seu nome já desde já. Ah, sim. As pessoas falam por aí, há várias manifestações aqui pela região inteira, nós temos acompanhado isso, ficamos muito grátis e vamos trabalhar para não decepcionar essas pessoas. Vamos tentar, de fato, fazer uma grande corrente, um grupo muito grande, para que a gente possa, pela primeira vez, fazer um deputado estadual e quem sabe também um deputado federal. Muito obrigado, várias beleza dos convidados, a festa está bonita. Parabéns, Senhor, que Deus lhe alimine, que realmente, que um público se lhe é, que Deus abençoe você na sua caminhada em 2012, que é um ano também difícil. 94% é responsávelidade. Você deve fazer o sucesso e a briga vai ser boa. Muito obrigado, Rodrigo. Vamos trabalhar sim, para fazer o sucesso, é nosso interesse, fazer o sucesso, para o município continuar nesse caminho de desenvolvimento. E, confere em Deus, essa será a vontade dele, a vontade de Deus que está vendo o nosso trabalho e Deus gosta de quem trabalha, Deus gosta de quem traz mais dignidade para as pessoas. Portanto, vamos continuar nesse caminho. Ok, obrigado, Prefeito Desso. Falando sobre planejamento de Cairu e do Rimbido. Valeu. Valeu. Obrigado.